Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Blog Ralé e tá no ar mais um Ralé News, edição da tarde. Bom galera, antes de começar esse vídeo, não esquece de me seguir lá no canal do Mixer, tá? Lives todos os dias no mixer.com.br Bom galera, E3 chegando, dia 10 de junho, a Microsoft promete fazer a maior feira de todos os tempos. Uma curiosidade que você não sabia, o significado de E3 é o E, três vezes, significa Electronic Entertainment Expo. Então, feira de entretenimento eletrônico, são três E's, que interessante, eu fiquei sabendo disso hoje, através de um livro. Mas enfim, se for legal pra você, absorva, se não, deixa pra lá. Bom galera, o vídeo que eu vou trazer de hoje são 11 produtos do Xbox One que devem entrar em oferta essa semana. Lembrando que, a partir do dia 7, vai ser anunciado a Big Deals, tá? Big é 3 Deals, se eu não tô enganado. E promete ser o maior anúncio de promoção de todos os tempos do Xbox, galera. Com até 75% de desconto, inclusive em console, em acessório, enfim, vai ser promoção imperdível aí. Mas a Microsoft é aquele tipo de empresa que faz coisas que ninguém acredita. E essa oferta que terá início no próximo dia 7, no Big Deals, né? Já tem algumas das suas atrações reveladas. E eu vou listar aqui 11 itens que devem entrar nessa grande promoção da Microsoft, galera. Xbox Game Pass, 30 dias, saindo por R$1. Xbox Live Gold, de 30 dias, também, por R$1. Olha a chance aí que você tem, que tá aí do outro lado, de adquirir a Xbox Live e jogar online com a sua galera por R$1, cara. Lembrando que, muito provavelmente, essa oferta de R$1 do Game Pass e da Live deve ser pra galera que ainda não assinou o serviço, tá? Dentre as ofertas que devem entrar em promoção com até 75% de desconto são PUBG, que ainda não tem o preço, tá? Os jogos que eu vou falar pra vocês, o que eu falar pra vocês, ainda não tem preço. O PUBG, Sea of Chiefs, Fusa Motorsport 7, Assassin's Creed Origins, Monster Hunter World, NBA 2K 2018, Battlefield 1, Super Luck Tales, e, pra mim, o desconto que diz respeito ao meu canal, ao meu canal no Mixer. Teve alguns inscritos que me mandaram mensagem ontem perguntando Léo, como é que eu faço pra comprar na sua loja do Mixer? Não sei se você tá sabendo, mas o Blog Ralé tem uma loja de venda agora lá no Mixer.com.br Todo jogo que eu tiver jogando, e toda a DLC, ou, por exemplo, se você tá interessado em ver Bucks no Fortnite, você consegue comprar na minha lojinha do Mixer. A diferença é que você vai ser movido pra mesma loja da Microsoft, só que eu ganho comissão em cima. Então, olha pra vocês terem ideia. Nas compras que vocês realizarem acima de 9,99 dólares a partir do dia 7, quando for anunciada a promoção, vocês vão ganhar 5 dólares pra gastar na loja da Microsoft. Então, guarda o seu dinheiro, e não esquece de comprar na minha lojinha do Mixer, tá? Mixer.com.br Vocês gastam 10 dólares, 9,99, e acima de qualquer compra, acima de 9,99, comprou o V-Bucks, ou comprou o jogo, vocês ganham 5 dólares em cada compra pra gastar na loja da Microsoft, galera. Nos Estados Unidos vai ter a promoção do Xbox One X saindo por 450 dólares, com 50 dólares de desconto, mas não se sabe ao certo se isso vai acontecer no Brasil também. E a lista completa com todos os jogos da oferta, das ofertas, né, ainda não foi revelada. A gente só sabe as ofertas que foram citadas pra vocês nesse vídeo, galera. O bacana é que jogos recém-lançados vão estar com desconto de 75%. Cara, guarda a sua grana. É a dica que eu dou. Guarda a sua grana. Primeira coisa, junta o seu dinheiro. Segundo, quer comprar lá na lojinha do Mixer, acima de 9,99 dólares, na lojinha do Blog Ralé no Mixer, faça contato comigo pelo Twitter, Blog Ralé, ou então pelo Instagram, Blog Ralé, e fala Léo, quero comprar o Stage of Decay 2, ou Léo, quero comprar 1000 V-Bucks, ou quero comprar o Assassin's Creed Origins, que eu vou lá na minha loja e disponibilizo o link pra você, você vai lá e tchau, compra. Tchau foi ótimo, né? Vrau, que eu queria falar. Mas enfim, galera, não esquece dessa promoção, tá? Segura a sua grana, e principalmente se você for comprar o seu jogo, compra na minha loja do Mixer, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Pra você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like aí, divulgue o canal do Blog Ralé pros seus amigos e me siga nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram e Xbox Live, todos eles, Blog Ralé, tá bom? No mais, estamos juntos e misturados. Deus abençoe a cada um de vocês. Aquele abraço, e hoje mais tarde tem sorteio pros subs lá no meu canal no Mixer, tá? Mixer.com.br Pra galera que já é sub do canal, vai concorrer a um jogo, viu galera? Aquele abraço, tamo junto!